Olá, eu sou o Guilherme Giovanoni, sou ala pivô da Seleção Brasileira. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um sonho de criança que eu tenho. Quando eu comecei a jogar basquete, eu comecei vendo muito Paula, Hortência, eu sou de Piracicaba e via elas jogando na minha cidade e via elas jogando na Seleção, então criou esse sonho para mim e hoje eu tenho a possibilidade de realizar esse sonho, ainda mais jogando uma Olimpíada que eu acho que é a competição mais glamourosa que tem no esporte. É muito difícil colocar em palavras, a gente tem ali aquela imagem na cabeça de como foi e como provavelmente vai ser, de estar no mesmo ambiente com outros grandes atletas das diversas modalidades e isso é um privilégio para quem está lá dentro e ainda mais sendo em casa o privilégio ainda é maior, são muito poucos atletas no mundo que vão ter essa oportunidade. Então é claro que a gente tem que ficar feliz de estar curtindo esse momento, mas a gente tem que também conter essa euforia, porque nós estamos lá para desfrutar uma coisa muito grande que é uma Olimpíada e tentar um resultado super importante para a nossa modalidade e para todo o nosso país. E lógico que a expectativa é uma grande expectativa em cima da Seleção de Basquete, porque a gente vem batendo na trave tanto em Mundial quanto Olimpíada e a gente tem uma grande oportunidade aí que quem sabe brigar por uma medalha. A gente saber que tem um monte de gente olhando, olhando com um olhar diferente e admirando e até mesmo se espelhando na gente, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, tem que saber dessa responsabilidade. E claro que a gente pensa em tudo isso que acontece e tenta trazer um lado motivacional e positivo, sem deixar que se transforme em uma pressão e sim em uma motivação. E eu acho que é dessa maneira que a gente tem que levar, sabendo que tem muita gente aqui com a gente, sem dúvida alguma, na torcida, com um pensamento positivo e vamos tentar tirar proveito disso. Essa experiência, sem dúvida, vai nos ajudar em momentos difíceis dentro do jogo, em momentos, em finais de jogos onde você precisa ser um pouco mais frio. Eu já tenho mais, provavelmente, mais de mil jogos na carreira, Anderson também. Já passamos por inúmeras situações diferentes, então é isso que a experiência nos traz, de passar por situações diferentes e que naquele momento alguma situação vai ser parecida e a gente já tem mais tranquilidade em relação a isso. A primeira fase, sem dúvida alguma, é muito dura. A gente tem aí campeão e vice da Europa, tem a Argentina que é um rival histórico nosso. A Nigéria, que fisicamente é uma equipe muito forte e tem alguns jogadores, inclusive, que são na NBA. Nós temos que encarar um jogo de cada vez. A gente não pode jogar com a Lituânia pensando já na Espanha, que provavelmente a gente vai tropeçar na Lituânia. Então, acho que o nosso foco, o primeiro foco vai ser Lituânia e vamos fazer de tudo para tentar sair com a vitória. A gente vê a importância de um campeonato competitivo. Isso, obviamente, quanto mais competitivo, melhor a qualidade do nosso jogador, melhor a qualidade do nosso jogador, mais jogadores do NBB a gente vai ter na seleção. O que é natural que seja assim. Então, a gente espera e a gente sabe que está acontecendo isso, mas que o campeonato continue crescendo e aumentando a sua qualidade e competitividade, porque assim vão surgir mais jogadores prontos para defender a seleção. Torcedor brasileiro, contamos com a sua torcida. Pode esperar uma equipe muito aguerrida, que vai lutar por cada bola e nós vamos lutar por essa medalha. Valeu e vejo vocês no Rio!